Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, nem preciso falar nada, porque vocês já estão vendo, né? A bebê que acabou de nascer e já está aqui em casa, ela nasceu hoje, dia 6 do 12 de 2023. Eu vim trazer ela para apresentar para vocês, tá? O nome dela é Alice, tá? E eu simplesmente vou fazer um vídeo bem curtinho mesmo, dando a primeira mamadeirinha para ela, tá? Ela está aqui no meu quarto, está dormindo, né? Ela chegou do hospital hoje, né? E da maternidade hoje. Então, ela está bem cansadinha. Eu vou lá pegar um leitinho para dar para ela. Enquanto isso, vocês vão vendo como ela é, tá bom? Bom, gente, eu estou aqui com essa mamadeirinha bem pequenininha, porque ela é recém-nascida, tá? E eu vou fazer aqui um leitinho para ela junto com vocês. Porque ela deve estar com muita fome, tadinha. Eu vou fazer um leitinho bem gostoso para ela. Gente, ó, deixa eu também explicar uma coisa para vocês. Na minha mamadeirinha, não tem aquela tampinha para não cair o leitinho no bico, sabe? Para não molhar, beber e não estragar, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um pedacinho de plástico que eu cortei, gente, ó. Está dando para vocês verem em volta, né? Daí, eu vou pegar, eu vou vedar com esse plástico. Eu vou colocar o bico aqui, né? Vou colocar o bico aqui. Vou rodar. Ixi, sujei meu dedo aqui. Vou rodar aqui, gente, ó. Peraí que eu vou colocar aqui e já volto, gente. Estou fazendo bagunça. Agora, eu já coloquei o biquinho. Vou chacoalhar. Olha que bonitinho o leitinho. E não vai cair, porque tem o plástico lá, tá, gente? Então, não tem perigo de molhar a Alice, que é a nossa bebê recém-nascida, que chegou hoje, tá, pessoal? Estou fazendo aqui com um guache, tá, pessoal? O leitinho dela. Agora, eu vou lá levar para ela. Estou chegando aqui. Como eu disse, ela continua dormindo, gente. Olha que dorminhota, que princesa. Eu trouxe um babador. Eu sei que ele é um pouco grande para a Alice, né, mas é para ela não molhar a roupinha dela, tá? Porque, como ela está dormindo, eu nem vou mexer para ficar acordando ela. Agora, eu vou dar o leitinho para ela. Hum, muito bem. Vou jogar um pouquinho dela. Pronto, gente. Ela está bem aqui dormindo. Bem gostoso, tá? Eu vou deixar ela continuar na linha dela. E aí, depois, a gente vai estar fazendo bastante rotininhas com a Alice também, tá bom? Aí, eu vou mostrar depois melhor para vocês ela todinha, tá bom? Um pouquinho e tal, né? Então, tá. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.